Em novembro de 1940, o Batman chegava ao Brasil. Um ano após sua criação. Exatamente, um aninho após, na revista O Lobinho. Eu contei bastante dessa história num vídeo de 10 curiosidades do Anho Morcego, que eu vou deixar linkado aqui nos cards pra vocês e na tela final. Sete anos depois, em 47, ele passou a sair pela Ebal, na revista do Superman. O Superman, ele era uma das estrelas da revista do Superman. No mix, já no número 2, ele aparece inclusive na capa do Superman. Tem essa revista aí? Tem. Ou só ela vale o papel jornal próprio, né Alexandre? Ele foi ganhar mensal dentro da Ebal em 53 apenas, né? E a Ebal cuidou das revistas do Batman e da DC Comics até 1984. Isso aí, cara. Exatamente. Três décadas. Você vê só, Alexandre, três décadas do Batman e da DC Comics nas mãos de uma editora. Você para pra pensar hoje que a Panini tá há duas décadas com as revistas e a gente acha que é bastante tempo? Você percebe o tanto de tempo que a Ebal ficou com esses personagens cuidando, né? Quem ficou duas décadas também, igual a Panini? Foi a Editora Abril, que assumiu logo depois da Ebal esses personagens. E no papel jornal de hoje, nós vamos falar de todas as mensais que o Batman teve na Editora Abril. E não foram poucas. Rapidinho, antes de entrarmos nas mensais do Batman... Mercadinho básico. Exatamente. Já está chegando pra todo mundo que adquiriu na pré-venda o solitário, mano. Mano, eu quero ver a reação do povo ao terminar de ler esse quadrinho aqui, cara. Só botar cinco na Amazon, não tem jeito, cara. Espetacular, cara. É, exatamente. É uma obra-prima. Isso sim é um quadrinho digno de ser chamado de obra-prima. E digo mais, Bruninho. Muita gente aí mandando mensagem pra nós por causa que o pedaço de madeiraço estava esgotado. Ah, exatamente. Junto com esse daqui, tá cheio na reimpressão dele, galera. Exato, mano. Reimpressão de um pedaço de madeiraço e outros aqui do Pock Nankin também. Vamos falar mais disso em Saga da Editora. E está na reta final da pré-venda o Jane, indicado ao Premiumizer de melhor publicação juvenil lá atrás. Ela é uma releitura do livro Jane Ear, da Charlotte Bronte. Outra obra muito bacana que nós aqui do Pock Nankin estamos lançando. E a pré-venda tá bombando. Tá na reta final, aproveita pra pegar, porque pegando agora, você só paga quando a Amazon te envia. E você vai ser um dos primeiros a receber esse quadrinho aqui super da hora. Com roteiro da Aline Brosh McKenna, do Diabo Veste Prata. E arte do Ramon K. Pérez, que já saiu antes aqui no Pock Nankin com Conto de Areia. Duas obras muito legais do nosso catálogo e vem coisa nova por aí. Estamos no meio do ano. É, vem muito mais por aí. Então vamos lá. A Epau perdeu os direitos da Marvel primeiro, né? Em 79. Que já foram divididos entre Abril e RGE. Exatamente. Acabou ficando um pouco pra cada editora. Posteriormente a Abril engalhou tudo. Pegou tudo. E depois de um tempo, 5 anos depois disso, em 84, todos os personagens da DC foram pra Abril. Foram pra Abril também. Dessa vez não foi nada dividido, foi tudo pra Abril mesmo. Tudo direto pra Abril. Eles começaram com 3 revistas. Super-Homem, Batman e Heróis em Ação. Exato. Agora uma curiosidade, Super-Homem se estendeu aí por 200 edições, foi uma revista muito longeva. Agora Batman e Heróis em Ação tiveram só 10 edições cada. Exato. 10. Que esquisito, né? Em julho de 1984 chegava as bancas Batman número 1, que é esta edição aqui. Olha só. Essa capa eu acho que é a exclusiva do Brasil, né? Eu acho que sim. É uma imagem famosa, né? Em gramática do Brasil. Acho que até do Garcia Lopes essa imagem. Exatamente. É Luiz Garcia Lopes, isso mesmo. Heróis em Ação é uma capa montada também, com vários personagens diferentes, indicando o mix que tinha na revista. E essa revista do Batman, Brioninha, publicou bastante coisa interessante, inclusive coisas que eu editei aqui naquela coleção do Batman, do Neo Adams. Lendas do Homem-Morcego? Lendas do Cabral da Treva. Do Cabral da Treva, exatamente. Batman 2, por exemplo, tem a história do Lobisomem. Bastante coisa foi saindo aqui. A história do Hazal-Goo, a dramática final da saga de Hazal-Goo. Ah, saiu tudo aí. Mas aí é o Daniel Neal. É o Daniel Neal. Ah, e o Neo Adams. O Neo Adams, exato. Já foi logo na primeira versão. A revista trazia outras coisas também, inclusive Camelot 3000 saiu aqui. Dentro do mix do Batman? Dentro do mix do Batman. Que isso, mano? Pois é. Doido, né? Aqui, a número 8 é a capa do Camelot 3000. Eu não acredito! Nossa Senhora! E o pessoal acha esquisito os mix de hoje, né? Você tem Batman, Camelot 3000 e o Morcego Humano. Nossa! O Morcego Humano ainda tem a ver, né? Mas o Camelot 3000 é meio esquisito. Mas o Camelot 3000 não saía só no Batman, né? Saiu em outra revista também, né? Então, começou no Batman, tá vendo? A número 2 você tem a estreia de Camelot 3000. Só que 10 edições depois, abriu-me e cancela a revista do Batman. Foi cancelado, pode crer. E aí foi para os Super Amigos o Batman. Cancelou Batman e cancelou Heróis em Ação. Uniu as duas numa revista mais grossinha, tá vendo? E o Camelot 3000 já estampa a capa da edição 1. Ah, tá. Então a saga do Camelot e do Batman se estende por Super Amigos. Pois é. Junto com outros personagens. Só que foi uma bagunça Super Amigos, cara. Batman continuou saindo aqui, mas meio fora de ordem. Na edição 2, você vê que o Batman está identificado aqui. Tá. Ele só foi ganhar uma capa na edição 10, cara. Nossa, e nós estamos falando de Batman, pô. De Batman, exatamente. Caramba. Super Amigos teve 44 edições publicadas e o Batman foi capa de pouquíssimas. Aqui saiu a fase do Marshall Rogers, saiu algumas coisas legais. Que também foi reeditada pela Panini. Também foi reeditada pela Panini. O Batman chegou a ser publicado em Super Powers, na revista Super Powers 4. Também com essa história do Marshall Rogers complementando. Mas o que eu quero dizer é que o personagem não foi tão bem tratado assim no início da Abril. O que particularmente eu não consigo entender. Enquanto o Superman teve essa revista solo longeva e era um dos grandes destaques, no número 10 a revista foi cancelada e ele virou praticamente um coadjuvante de luxo de Super Amigos. Isso. A ponto de nem estampar capa. E eu acho legal que também saiu o esquadrão Atari, né? Essa história era muito massa, né, cara? Vinha dentro de Super Amigos também. Bom, isso aqui eu li muito tempo depois só. Quando saiu eu não era nem nascido, né? Em 84 eu não era nascido e depois continuou. Em 85, 83 e tal era muito pequeno. Eu só fui ler mesmo a mensal do Batman lá pra frente e nós vamos chegar lá, né? No Queda do Morcego. Bom, depois disso que aconteceu então? Ficou um tempão sem mensal de Batman nas bancas. Um tempão. Mas ia acontecer um lance que acho que fez a Abril tomar vergonha na cara e lançar uma segunda mensal dele, que se chama Batman Ano 1. Ah, tá. Do Frank Miller. Frank Miller. Já tinha saído o Cavaleiro das Trevas e o Batman Ano 1 foi um acontecimento na vida do Morcego. Tinha zerado tudo. Teve o Chris, as Infeitas Trevas e eles falaram assim, bom, talvez seja o momento da gente trazer uma revista solo do Batman. Então, em setembro de 1987, eles trazem a segunda série do Batman com essa saga do Miller do Matricelli. Já no comecinho dela. Já no comecinho. Acho que eles dividem em vários volumes, né? Quatro edições. Exatamente. Ela vai até o número quatro, a saga do Batman 1. Que curiosidade. Na minha cabeça, o Cavaleiro das Trevas tinha saído no Brasil depois de muito tempo de Batman pelo editor Abril. Mas não. Saiu logo depois do fim da primeira mensal. Pois é. Não tinha mensal do Batman e o Cavaleiro das Trevas saiu mesmo assim naquele formato de luxo, cara. Uma vez eu vi uma reportagem em que falam que teve uma briga muito grande pra se publicar o Cavaleiro das Trevas naquele formato. É? Que a ideia da Abril, que enxergava os quadrinhos como uma coisa juvenil, inclusive era Abril Jovem. Era fazer em formatinho de novo. Era fazer em formatinho, papel barato, papel jornal e tal. E os editores na época brigaram, brigaram, brigaram. Não, o Cavaleiro das Trevas não é qualquer quadrinho, tem que ser um negócio especial. Tem que ser assim, tem que ser assim. E o único precedente que tinha, mais ou menos um precedente, era a revista do Conan. Que era um magazine adulto, que era grandão e tal. Mas ninguém pensava num Batman ser lançado em papel de qualidade, com um formato grande, colorido. Ninguém pensava nisso. É. Mas, afinal de contas, acabou... Acabou saindo. Acabou saindo. Na minha cabeça sempre foi muito mais pra frente, mas não, foi logo nesse início da editora Abril com Batman aí, né? Precedendo, inclusive, a segunda revista mensal do personagem. Que deu sequência com o Batman 2, não foi? Sim, depois do ano 1 veio o Batman 2, mas eu quero dizer que esse mix era muito bom, cara. Porque tinha o Batman, o Questão e o Sombra. Olha só! O Sombra é aquele Sombra do Hard Shaking. A Myths até reeditou há pouco tempo. É uma história maravilhosa, maravilhosa do personagem. Foi uma atualização que o Shaking fez. E o Questão também era do Daniel O'Neill, cara. Foi até encadernado em capa dura depois pela Panini. É, mas infelizmente eles não deram sequência. Só um encadernado. Porra, que crime, cara. Uma boa fase, né? Bom, que nem você disse, o Batman 1 teve quatro edições aqui publicadas. Na sequência tiveram duas histórias, aqui ó, Batman 5 e Batman 6. São duas histórias à parte, né? As histórias fechadas do personagem. E aí, na edição 7, chega o ano 2. Ah, agora é ano 2, tá aqui, ó. Exatamente. Que teve até, contou com desenhos curiosidade, né? Uma das aventuras do Batman 2 conta com desenhos do McFarlane. Do Todd McFarlane. No comecinho de carreira dele, exatamente. Então, apesar de ter o ano 1 e o ano 2, e outras grandes histórias, também não foi uma mensal longa, né? Foi uma mensal curtíssima. Foram 16 edições, o que novamente é praticamente impensável, porque você começava aí a fase da Batmania. Porque o filme foi anunciado, tava aquele burburinho em torno do que ia ser esse filme novo do Batman. A Abril lançou, na sequência do Cavaleiro das Trevas, outros especiais, inclusive a piada mortal e coisa assim. O personagem foi ganhando vários e vários especiais. Teve as 10 noites da besta. Isso aí, até um pouquinho mais pra frente, né? Mas o personagem tava ganhando cada vez mais vulto. Especiais no formato Cavaleiro das Trevas, né? Formato americano. Formato americano. Mais luxuoso. Até formato menor também, entende? Eu trouxe um aqui, ó, que é As Várias Faces do Batman. É um especial, mas em formatinho. Em formatinho. Então a Abril tava promovendo isso, mas ao mesmo tempo, 16 edições depois, eles cancelam Batman em dezembro de 88, antes da chegada do filme. Antes do filme? Pois é. Cara, e essa mensal foi muito boa, porque teve a história do Batman encontrando o Sherlock Holmes, na edição 13. Teve a chegada do Jason Todd, na edição 9. Ah, pode crer, é verdade. Importantíssima. Quer dizer, era um momento emblemático do Homem-Morcego. Grande parte disso, novamente, foi reeditado aí na revista do Batman, do Cavaleiro das Trevas, aí da Panini. Ó, essa aventura aqui, cara, com o Jim Starlin desenhando, em que um cara começa a clonar o Batman e atuar como um Homem-Morcego violento, uma história muito bacana, nunca mais saiu. E aí, na edição 16, a Abril cancela. Cancela de novo. Ou seja, o filme chega no Brasil, em outubro de 1989, se eu não me engano, sem uma mensal do Batman. Sem mensal pra galera comprar. Bom, um programa sobre o filme foi feito aqui no Poc Neckim também, você pode conferir aqui nos cards, programas que você fez com o Danielzinho, né? Sim, bem bacana. Ah, a Abril percebeu que precisava correr atrás do prejuízo, né? E logo trouxe uma nova mensal do personagem, que era a terceira da editora, e dessa vez, eu acho que eles se ligaram. Bom, temos que tentar fazer da melhor maneira possível agora, pra correr atrás do prejuízo. E foi uma mensal em formato americano. Pois é, eu acho que os tempos estavam mudando, várias coisas começaram a sair em formato americano após o Cavaleiro das Trevas, tanto minisséries de destaque como o Watchmen, como Electro Assassina, Ronin, até encadenações de sagas importantes de revistas mensais. Por exemplo, as mensais do Robin acabaram saindo em formato de minisséries, as primeiras. É, teve Robin, Robin 2, depois Robin 3, teve 3 minisséries. E alguma coisa do Batman também, enfim, começou a acontecer. E eles fizeram o primeiro teste com a revista, terceiro volume da revista Batman em formato americano. Uma curiosidade, o número 0 não foi vendido. Ah, não? Não tem esse número 0 aí. Ele veio como um encarte do Super Almanac DC-1. E aí tinha uma historinha fechada e uma prévia da primeira história da edição número 1, que era uma história, uma saga escrita pelo John Barney. Aqui saíram umas pagininhas da saga que começava aqui. Preparando pra mensal que ia começar depois. Preparando pra mensal. Uma história até que, pro padrão Barney, não é das mais memoráveis dele, só que legal pra caramba você ver o Barney escrevendo o Batman. Se eu não me engano, com a arte do Diaparo. E aqui, Bruninho, qual é o destaque? Já veio o ano 3, na sequência, que é quando tem a saga do Robin, que eles chamam, a chegada do Dick Grayson e tudo. A maior parte dessa mensal teve a arte do Norman Brayfog. Falecido Norman Brayfog, acho que morreu ano passado. E como eu amava a arte desse cara. Inclusive, tem a história dele com o Etrigan, na edição 6 e 7, que é muito, muito bacana isso. E um outro destaque que também saiu nessa coleção, e eu não entendo como a Panini nunca trouxe essa reimpressão, é Cavaleiro das Trevas, Cidade das Trevas. Essa não é com o charada aí, demônio? Sim, cara. Ah, eu tô louco pra ler essa história aí, desde que saiu do Brasil e fizeram um programa sobre os importados que mereciam sair no Brasil. Porra, cara, Peter Milligan, e ele faz a história em que o charada é possuído por um demônio, que é a HQ maravilhosa. E saiu dentro da mensalzinha só e nunca mais no Brasil. Nunca mais. Quem tem essa mensal, leu, quem não tem, só importado. Panini, acorda, Panini. Pois é, mano. A revista acabou sendo cancelada na edição 29. Ah, foi até agora a mensal que mais durou, né? Que mais durou, né? 10, depois 16, agora 29 volumes em formato americano. Mesmo assim, pensando em termos de Batman, é pouco, né? Enquanto isso, a revista do Superman continuava lá. Continuava desde o começo, sem nunca ter sido reiniciada, né? Pois é. Só que a do Superman, em compensação, nunca foi pro formato americano, mensal, né? Não, só lá na frente. Só lá na frente, no formato premium, já. Aliás, tirando o Batman, acho que nenhum personagem teve série mensal nesse formato, né? Ah, não, os X-Men teve, lembra? Ah, Fabuloso X-Men. Depois de muito tempo também, nos 90 já. Teve o Conan Rei. É, também. 24 edições. Mas Conan é Conan, né? Conan já tinha desde muito antes, né? É diferente. Eles tentaram algumas coisinhas com os personagens da Image, obviamente. Já era outros tempos, como eu disse. Algumas coisas que eles consideravam mais adultas, como o Hellraiser. Verdade. Deu com os burros na água. Spirit, eles trouxeram o Spirit de volta. Tentaram trazer, é verdade. Não teve uma série mensal? Caçadores. Eu ia falar dessa. Caçadores era o Batman, o Questão e o Arqueiro Verde. Não era? Fazendo um mix ali também. Maravilhosa essa fase, cara. O Arqueiro Verde do Mike Grell. Isso, que também ganhou uma minissérie antes em três partes, formato americano, né? Sim. Mas de mensal mesmo, esse era o comecinho da Abril apostando no formato. É, com certeza. Foi lá, lá, lá atrás. Agora uma curiosidade é que a revista do Batman diz às mais lindas que não vendeu tão bem assim, apesar de tudo. Caraca, mesmo apesar da Batmania? Mesmo apesar da Batmania. Na mesma época, a Abril lançou Star Trek, a revista solo. E a revista Star Trek, embora tenha tido pouca duração, foram nove edições, vendia mais do que o Batman. Não é possível, Ale? Eu também. Eu não sei se são fontes confiáveis, mas dizem isso. Que a revista foi cancelada por falta de vendas. Caraca, um Batman por falta de vendas. Que horror. Mas a Abril também apostava nessa aqui, Batman Anual. Acompanhando a revista principal, eles começaram a lançar os anuais do Batman. E o primeiro, eles apostaram no nome do escritor, do roteirista filme do Batman. Essa saga dele, Justiça Cega. E daí pra frente, eles publicaram cinco anuais. Mesmo quando não tinha mais revista mensal do Batman, continuaram lançando o anual do personagem. Os anuais, né? Alguns saíram, então, os últimos números, quando a mensal já tinha acabado. Já tinha acabado. Em 92, essa revista foi cancelada. Em 94, a Abril trouxe o Batman em um outro formato. A editora resolveu fazer o Batman dividir a publicação com a Liga da Justiça. Então, chegava aqui, Liga da Justiça e Batman. Aliás, eu acho que algumas dessas mensais eu já comprei quando era pequeno. Se eu não me engano, foram 26 volumes isso daí, Bruninho. E essa capa especial é muito feia, Ale. Que efeito brilhante é esse, horroroso. Pra imitar água na capa, cara. Era pra ser um bagulho especial, mas ficou bem estranho, né? Mas o grande destaque é que estava começando-se a Gueda do Morcego. Exatamente. Que ia abalar as estruturas do universo do Batman na época, né? Fiu tudo abaixo. Tanto que atrás já tinha uma propagandinha aqui, né? Apresentando em breve, nessa revista, o novo Batman. E você via uma armadura completamente diferente, muito massa velho. E eu, quando era pequeno, fiquei polvorosa com isso. Eu não via a hora de... Nossa, que Batman louco, velho! Que isso, que isso, cara? Você ficou também ou não? Também, cara. Você era mais velho, né? Quantos você tinha nessa época aqui? Ah, foi em 94? Eu tinha 22 anos. Eu tinha 9 anos de idade. É isso? Você imagina, cara. Eu vendo isso daqui com 9 anos de idade. Eu queria saber que Batman é esse, cara. E aí, a mensal dele depois, entra... Não, eu tinha 18 anos. 18 anos. Você não é tão velho assim, né, Lê? Exato. 18 anos. É velho ou não tanto, né, gente? Depois, a próxima mensal dele, depois de Liga da Justiça e Batman, foi já a Queda do Morcego, né? Foi a Queda do Morcego. Que aí elas correram em paralelo por um período. Porque essa aqui saiu em 94 e a Queda do Morcego saiu em 95 já. Ah, então ainda tinha Liga da Justiça e Batman saindo na banca. Ainda tinha saído na banca, exatamente. E aqui na Liga da Justiça e Batman, chegaram a publicar histórias da Mulher Gato, da revista Catwoman. Chegaram a publicar histórias da revista Robin. Eu acho que era muito difícil pra Abril lidar com aquela enormidade de títulos que tem nos Estados Unidos. Pode crer. Não só do Batman, o Batman tem mais do que uma mensal, mas da família Batman. Da família Batman. Como é que você equilibra isso tudo? Com tão poucas mensais aqui no Brasil, né? Então eles encaixavam onde dava. Exatamente. E aí, quando teve o evento realmente da Quebra do Morcego, eles trouxeram aqui a revista do mensal do Batman de volta. É, de volta pro número 1, já a quarta encarnação da revista. E foi a partir dessa daí que eu comecei a comprar uma ou outra revistinha do Batman na banca. Nessa daqui, né? Nessa daí, exatamente. Essa foi a primeira mensal do Batman que eu realmente adquiri, assim, sabe? Eu tinha lido outras, tal, mas adquirido mesmo só essa daqui. E essa eu achei o efeito de edição de luxo muito mais bonito, né? Que eles fizeram o logo do Batman brilhante e tal. E a revista era bem mais grossinha também. Essa revista, na época, foi um estouro, cara. Cara, e olha essa capa que é emblemática até hoje, né? Até hoje. Uma ilustração maravilhosa do Kelly Jones. Apesar da anatomia, né? E da cabecinha minúscula do Bane, ela é emblemática. Mas ela cria um impacto muito forte, né, cara? Porra, pra caramba, Alexandre. Pra caramba. Isso daqui, na época, eu tinha uns amiguinhos na rua que também liam gibis. A gente só comentava essa revista aqui. Ela foi febre mesmo, sabe? Igual a morte do Superman, um pouco antes, né? A morte do Superman foi até antes. É, foi antes. Foi em 94. Foi a mesma época da morte do Superman, que também estava arrebentando nas bancas. E essas revistas, Bruno, tanto a Liga de Justiça e Batman, quanto essa revista do Batman, eles perduraram até chegar o evento Zero Hora, que zerou totalmente a Arqueologia e a DC. Não é de hoje que a DC zera as coisas. Tá bom, isso já é refémio, já, galera. Então, essa revista do Batman foi até a edição 19. É uma capa bonita, né? Mostrando o Tim Drake junto com o Jason Todd aqui e Robbins. É. Uma edição legal. E o Zero Hora foi uma minissérie importante que zerou todas as edições. E quando as revistas voltaram, elas começaram tudo do zero. Tudo do zero, exato. A Zero Hora em si, a saga, saiu também no formato americano, aqui no Brasil. E dessa vez não foi um cancelamento da Editora Abril. Diferentemente das outras versões da revista que vieram antes. Dessa vez foi realmente zerar. Não ficou sem Batman nas bancas nos meses seguintes, né? Acabou a 19 e depois de Zero Hora a revista voltou ao normal. Não, ao normal não, né? Voltou do número zero, né? Mas aí eles fizeram a coisa um pouquinho mais bem pensada. Porque o Batman retorna com duas revistas. Exato. Aí eles se ligaram da quantidade de Batman que tinha pra encadernar. E criou uma revista irmã, né? Que é a Vigilantes de Gotham. Perfeito. E as revistas, como eu disse, começaram do zero. Aqui, ó. Batman Zero e Vigilantes de Gotham Zero. Eu acho barato que você ainda tem com o encarte, Alexandre. Caramba, você tem com o negocinho do lado. Essa é a sua chance para começar uma nova coleção do Zero. Do Zero, que legal. Você nota que tinha aí ainda uma jogada de marketing envolvida. Sim, sem dúvida. Isso aqui era pra tirar. Eu, quando eu era moleque, comprei essas revistas e eu arranquei esse negócio. Tchac, isso aqui, ó. Você não, você ainda tem com o negócio. Eu guardei. Você guardou tudo. Eu não, eu tirei tudo isso aqui e joguei fora. Então, durante essa revista, essas duas revistas, algumas séries muito importantes correram. Algumas sagas importantes do Batman. Inclusive Terremoto. Pois é. Foi uma série muito emblemática. Nossa, foi uma série também que eu li. Quem publicou isso? A Igor Moss. Igor Moss, verdade. Ele publicou como cataclismo aqui no Brasil, né? Terra de Ninguém depois. Os Seis Encadernadão, Grandão. A saga não é lá aquelas coisas, né? Nem Terra de Ninguém, nem Terremoto. Mas na época em que saiu, acho que por conta do marketing da DC. E também abriu, começou a fazer direito, né? Informar as sagas no topo das revistas, todas as vezes, etc. E intercalou, lembro direitinho, entre Batman e Vigilantes de Gotham. Se não me engano, foram dois volumes de Batman e dois volumes de Vigilantes de Gotham que comprimia tudo do terremoto. É, você lia um e tinha um guia de leitura. Daqui você vai pra tal revista. Exato, exatamente. Abril começou a fazer isso daí. Você trouxe essas, cara? Eu não tenho mais nada disso. Eu trouxe picado. Eu trouxe só os primeiros números aqui da Batman. E eu trouxe a última de cada. Aí na edição 45, ambas foram canceladas. Caramba, mas durou bastante tempo, né, cara? Bastante tempo. E olha que você vê o que eu falei, o negócio, ó. 45 das duas e do lado a identificação da saga. Terra de ninguém. Tá aqui do ladinho, ó. Isso é maneiro, pô. Eu achei bem legal. Uma coisa que aconteceu aqui no meio do caminho, Bruninho, foi essa troca de formato. Que, dá uma olhada aqui, ó. Ah, pode crer. O formatinho fica um pouco mais alto, né? Fica um pouco mais alto. É verdade. É uma coisa muito ruim isso pra colecionador. Os caras obcecados como eu, cara. Você tá tentando deixar retinho na prateleira e aí faz assim, ó. Fica uma escadinha. É um inferno guardar isso, cara. Embora pra Abril fosse um feito tanto, que a revista aumentou. Aumentou. Tá ganhando arte aí e tal. Eu, pra te falar a verdade, era tão pequeno que eu não me ligava muito nisso daí. Tinha lá e só agora que eu parei pra pensar nisso, na verdade, que você tava falando. Eu lembro de uma outra saga que saiu em Vigilantes e na Batman. Foi a Contágio. Contágio. O que nunca foi reencadernado aqui foi o vírus ebola que foi solto em Gotham City. Lembra disso, mano? Lembro, lembro. Matando uma galera, cara. Tinha uma capa de um cemitério cheio de caveira com a mulher gato em cima. O Azrael. Aí quando liberou o novo Batman, depois da queda do morcego, era o Azrael. É. Com aquela armadura que eu, hoje, eu acho muito brega. Mas na época, mano, nossa, velho, que louco esse Batman, caralho. E ele era muito mais violento, né, mano? Nossa, era muito maneiro, Alexandre. Você gostava? Eu já tava naquela fase, tipo, ah, que bosta. Eu gostei de algumas coisas da fase Azrael, mas outras eu detestei. Começou a me empapussar e encher o saco em algum momento. É. Porque o Batman treina, prepara ele pra assumir no lugar, mas sem contar que ele ia ser tão violento, né? Pois é, tem isso. Tão diferente do Bruce Wayne, né, cara? Aí depois o Bruce Wayne tem que voltar e explicar pra ele que ele não pode ser Batman, etc. E aí ele vira Azrael mesmo, né? E ele já era Azrael desde antes. Ele retoma, né, o uniforme dele. Retoma o uniforme. E o confronto do Batman com o Azrael é bem bacana. Eu também gostei pra caramba na época, ali muito, cara. Bom, até edição 45, então. Depois chega o momento em que Abril começa literalmente a não saber o que fazer com os personagens. Pode crer. Tanto Marvel quanto DC. E eles fazem uma aposta que provou-se infundada e deu com os burros na área. Porra, deu muito com os burros na água, que foi o Super Heróis Premium. Pois é. Eles decidem lançar revistas de luxo numa época em que o mercado, muito caras, que uma época em que o mercado não tava preparado pra isso. E o público aceitou muito mal. E eu acabei me desfazendo das minhas edições Premium, eu não tenho mais. Você não tem mais? Não tenho mais. Além do formato não ter ajudado, não saía coisa que prestasse, cara. Só tinha coisa muito ruim lá. E as coisas boas, a Panini republicou depois e tal. Entendi. E tá acabando me desfazendo dessas daí. Ó, mas pra vocês terem uma noção do impacto na época, a revista do Batman, essa bençal aí, ela começou custando R$2,30. Na época isso não era barato já. Muita gente fala, ah, saudades da época em que eu ia na banca e comprava 10 GB e saía com 10 chicletes. Mentira, porque R$2,30 na época era dinheiro pra cacete. Era difícil sair na banca e sair com tanta revista assim. Essa época aí era em 1979, que você comprava o suporte. Ah, sim. Essa daí dos 10 GB e 10 chicletes, né? Aqui já não era tão baratíssimo. Não, já não era não. Aí, na número 45, ela já tava custando R$3,50. E aí, de repente, salta de R$3,50 pra R$9,90. É o triplo do valor. Não é um aumento, por exemplo, como nos dias de hoje, a mensal da Panini teve um... Um reajuste. Um reajuste de R$7,50, R$7,90 pra R$9,90 agora. É um reajuste ruim? É. Mas você imagina isso daqui três vezes maior no mês seguinte. Sim. Não foi acho que no mês seguinte, mas depois de um tempo, três vezes maior. Na época, todo mundo parou de comprar. Não tinha como, Alexandre. Não tinha como. Com o dinheiro que antes você comprou três revistas, agora você tá comprando uma só. Entendeu? Tanto que abril perdeu os direitos da Marvel, que foi primeiramente pra Panini. Foi. 2 mil e pouco, né? 2 mil e dois. 2 mil e dois. 2 mil e dois. Paladinos Marvel. Aquele comecinho da Panini, né? E aí, segurou mais um pouquinho com a DC, mas não teve jeito. O Batman foi até a edição 23. Novamente, o universo do Batman tava inteiro condensado. Só em uma revista. Um tempo de uma mensalzinha fininha do Super-Herdóis Premium, né? Uma coisa muito ruim, cara. Foi uma fase péssima em termos de produção da DC Comics. É. Não ajudava, né? Você ia pagar uma grana federal por uma revista que não te oferecia. Que não tinha boas histórias, né? Aí foi a época em que o Superman também foi reiniciado, né? Ele acabou virando o Superman Premium também, desde o número 1, né? Já tinha sido reiniciado no Zero Hora, né? É, também. Mas aí, na edição 45, foi zerado. Ganhou o formato americano também, tal como todas as revistas, né? Só que essa é a sexta mensal da Abril, do Batman. Eu acho até que durou bastante, se for ver. 23 edições é bastante. Foi cancelada, acho que em março de 2002. E cedeu o lugar, no desespero, a Abril trouxe o formatinho de volta. De volta. Com a revista Batman e a revista BatSquad. Cinco edições. BatSquad? BatSquad? Caralho, essa eu nem sabia que tinha existido, mano. Pois é. Aqui é as histórias do Homem-Morcego e aqui dos agregados. Dos agregados dele, tá. Cinco edições e jogar na toalha, Bruno. Cinco edições só? Cinco edições de carga. Essa é a sétima mensal do personagem, então. Aqui é a edição número cinco. Voltou a R$2,50. Voltou a R$2,50. E aí? De R$10,00 pra R$2,50 de novo. Mas jogaram a toalha, não dava mais. Era mais fininha, formatinho menor também, tal. A Panini pegou os direitos e... E a Panini pegou e lançou um formato americano que tinha um preço muito mais acessível também, né? Se não me engano, era R$6,00 ou R$5,50. Era isso, não era? Era no comecinho? Acho que sim, Bruno. Alguma coisa assim. Era o mesmo formato da versão Premium da Abril. Só que custando muito menos. Formato grande que se manteve, acho que até a edição nove, oito ou nove, né? Exatamente. Não era nem formato americano. Era uma capa cartão, papel cocheiro em formato maior que o americano. Custando bem menos que a versão Premium. E a Panini deu sorte porque veio na sequência a Saga Silêncio. Foi, mano. Foi. De ir desenhando, tal. A DC começou a ajudar. Jeff Lobby e tal, né? Exatamente. Aí a revista deslanchou. Deslanchou. Porque a percepção de um produto de qualidade por um valor justo era muito maior, né? Você tinha um valor menor e uma qualidade superior à versão Premium da Abril. Então o público reagiu muito bem, né? E acho que só o fato de estar numa nova casa, sair de uma casa que já estava decepcionando a gente, já indica uma fase que, opa, vou dar uma chance agora, né? Com certeza. Os leitores começaram a voltar. Começaram a voltar. Eu fui um deles. Durou até o número 120 e poucos, não foi essa da Panini? Nossa, foi bastante, cara. Até o novo 52, basicamente. Depois disso, nunca mais foi reiniciado. Então você vê só, sete fases que o Batman teve em mensais na Editora Abril. Duas décadas de produção até chegar na Panini, que agora também está completando já duas décadas de personagem, né? Que legal. Nenhuma ainda alcançou a Ebal, mas uma hora a Panini chega, né? A Panini vai chegar. Eu acho que chega também. Com certeza vai chegar. E a Abril publicou uma infinidade de minisséries, de especiais. Aquele Contos de Batman virou uma febre também, teve várias histórias, todas em formato americano e tal. Eu acho que a Abril fez um bom trabalho, do jeito que pôde. Desbravar o terreno, com certeza. Desbravar, porque era outros tempos, não podemos dizer que a Editora Abril foi ruim, apesar de ter cancelado e tal, porque de fato devia ter problema de venda. Era outra época, completamente diferente. O quadrinho era coisa de criança, etc e tal. Então, considerando tudo que foi feito, eu tenho uma nostalgia tremenda por essa fase aí, cara. Tanto que os formatinhos, eu não me desfaço, não. Não se desfaço. Apesar de ter reeditado para a Panini, né? Editei e não me desfaço, não. Você tem o da Panini e o da Abril. Com certeza. Não pode se desfazer, não. E o Ale, além de todas essas revistinhas da Abril, também tem os Batman de trás. Você tem as versões da Ebal, você tem as versões Lobinho, algumas coisas antigas. Uma outra coisa tem. Então, vale o papel jornal, será? O público que diz. As mensais do Batman pela Ebal e anteriores? O que vocês acham? Se vale, deixa o seu like, por favor. Se passar de 5 mil aí, vou botar a meta lá em cima, hein? 5 mil, se passar, a gente faz. Tá certo? A gente tá ligado. E antes que você fale, nós estamos devendo alguns que já bateram 5 mil pra trás. Nós vamos fazer. Pokeran King tarda, mas não falha. Então se inscreve no canal, vai aí na descrição, confere as nossas pré-vendas, tá bom? E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, tchau gente!